Eu uso a palavra para sentir-se do Sr. Vereador Sebastião Ferreira da Rocha Júnior. Sr. Presidente, Vice-Presidente, Sr. Secretário, Sr. Prefeito, Sr. Vice-Prefeito, Sr. Adi, Sra. Márcia, Sr. Vereador, Srs. e Sra. Boa noite. Sr. Presidente, Daisy dessert, Sr. Presidente. Mais uma vez, eu sei. E queria te dizer, Arthur, Arthur e o artigo, que eu sei que não vai ser fácil. E falar mais uma vez pra você, que essa jornada vai ser muito difícil. O país está passando um momento triste. Nós todos sabemos disso. Mas eu tenho certeza, através do seu público, você tem, seus companheiros, secretariado, nós vamos conseguir superar isso. O nosso povo, ele não precisa de esmota, ele precisa de oportunidade. Eu nunca, às vezes, eu falo, nosso país, nosso país, eu sei que vai trabalhar no município, mas se nós tivermos um pouco de responsabilidade, começar a criar emprego, começar a correr atrás, nós vamos conseguir deixar uma cidade melhor. Eu tenho certeza, através disso, você vai conseguir superar isso aí. Porque vocês têm uns companheiros muito inteligentes, nós estamos aqui com a Câmara, tem aqui o Luiz Paulo, que vai estar ajudando ele também, que eu mostro também o Pleno, que foi prefeito também, eu vou fazer parte também. E todos vocês, cada ideia é válida. Então, o que nós temos que fazer? É correr atrás, mas de emprego, o Pleno d'Água. Pleno d'Água, precisa de emprego. Eu sei que não é fácil, eu sei que não é fácil. Eu tenho certeza, você está fazendo a casa. Eu tenho a certeza. E você pode contar com a gente, bacana, todo mundo, e eu dou muito obrigado. Boa noite. Aplausos Aplausos Aplausos